o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vamos para mais um passo a passo tá bom fazer vasos para pendurar mas antes de começar o passo a passo peço a vocês que deixa o joinha agora no início do vídeo tá bom e para você tá chegando agora também se inscreve no canal então para fazer esse vaso vamos precisar de uma base dessa daqui ó e planta que a gente compra certo então vamos fazer usar essa essa esse vasinho aqui como o molde ok e alguns pedaços de arame eu já torci aqui um tá bom então vou medir aqui ó quatro dedos e cortar aqui ó eu tô se tá bom agora no outro e aí vamos virar ele aqui ó fazer tipo uns gancho e aí abre para um lado abre para o outro aí vamos fazer três é bom três pedacinhos de arame e alguns pedaços também assim ó e aí agora vamos aqui montar essa vasilha com óleo ou margarina vocês que escolhem cada ó pessoal então para esse tanto aqui de massa eu usei dois potinho desse aqui de areia peneirado para um adecimento tá bom aí aqui agora vou só misturar e vou deixar essa massa aqui como se fosse uma massa farofada que não fique nem muito mole mas também também não muito dura tá bom e água e cola só pessoal cortei aqui esse saquinho aqui ó fazer aqui o fundo no fundo no fundo para não atravessar a massa então fica assim ó certo aqui a gente começa a trabalhar ó pessoal com esses aramezinho aqui que a gente cortou vamos fortalecer um pouquinho esse vaso tá bom só encaixando aqui e aí depois a gente conserta ó pessoal com os três ganchinhos vamos colocar um aqui e acertar aqui ó e aí 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 e o outro mais aqui e aí e pronto pessoal depois de aqui ó desse processo que a gente colocou aqui a os ganchinhos a gente faz mais um furo aqui ó do lado do outro aqui ó e o furo da drenagem que é do meio e aguardamos essa pena secar por 24 horas a sombra tá bom o pessoal secou aqui certo nosso vaso agora vamos só desinformar aí ó e aí e aí e aí e aí e aí vamos aqui ó da ação desgastável a coisa aqui ó com o ponto da faca e aí ó pessoal mas vamos usar essa daqui certo mas aquele modelar que já tem a receita aqui no canal de uma diaria para um adecimento eu vou deixar a receita dela aqui no lugar e na descrição desse vídeo tá bom então vamos pegar aqui ó ó e aí e aí vamos tirar aqui um pouquinho dessa massa com a tampinha dessa daqui ó essa aqui é de tinta spray tá bom então vamos marcar aqui e aí 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 e vou colocar também um pouquinho de cola e aí e aí e aí e aí E aí depois colocar aqui pessoal, vamos fazer assim, para abrir mais, certo? Olha, essas duas pedrinhas aqui, chaton, isso aqui compre em armarinho, eu vou colocar um pouquinho de cola, para fazer os olhos da coruja. Aí vamos pegar aqui um pouquinho de massa, fazer uma coxinha, para a gente colocar o nariz, vamos fazer a asa da coruja, tá bom? Mesma coisa que a gente faz do outro lado, olha pessoal, como é que fica, tá bom? Agora vamos fazer umas marcações assim, aí você pega essa cara, essa peça aqui por 24 horas para a gente fazer os acabamentos, tá bom? Fazer o pezinho da coruja, para ficar pendurado, a gente faz uma coxinha grande. Um pincel, um buraquinho aqui, olha. Agora sim, vamos esperar essas peças aqui secar por 24 horas, já assombra, para a gente dar os acabamentos e pintar, ok? Até amanhã. Bom pessoal, já lixei, tá bom? E eu não pintei de branco, eu vou pintar direto e vamos usar as mesmas tintas que a gente usa, certo? Tinta PVA, partezanato, mas vocês podem estar usando qualquer uma tinta que tenha em casa, tá bom? Então vocês vão me acompanhando aí, a forma que eu vou pintar e para as pessoas que estão pedindo aí para me fazer outro passo a passo, peço que tenha um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo, tá bom? Então me acompanha aqui na pintura. Tinta PVA, partezanato, mas vocês vão me acompanhar aqui na pintura. Tinta PVA, partezanato, mas vocês vão me acompanhar aqui na pintura. Ó pessoal, já pintamos, pintei também os pezinhos, tá bom? Aí aqui eu fiz Com esse barbante aqui Essa corda de sisal Uma trança Aqui eu coloquei fita crepe Para ficar melhor Para a gente colocar aqui Para prender os pés A gente coloca aqui Olha pessoal Já coloquei aqui os pés Olha como ficou Agora vamos colocar aqui Os pedacinhos de barbante Eu coloquei Cortei com 50 cm cada um Eu vou só colocar aqui Isso eu vou repetir Nessas duas É É É o ferrinho que a gente botou Junta tudo Aqui ó Fica assim Agora eu vou passar O verniz spray Nela Tá bom Ó pessoal Já passei o verniz Mas vocês podem estar passando Resina também em casa Tá bom E eu vou colocar aqui Planta artificial Mas vocês podem colocar Planta natural também Que vai ficar bonito Do mesmo jeito E para vocês Que ficou até agora E gostou do nosso vídeo Do nosso passo a passo Eu peço Encarecidamente a vocês Que se inscrevam Caso vocês não sejam inscritos ainda Deixa um joinha Não se esqueça E compartilhe também Esse vídeo Nas redes sociais De vocês E convide os amigos Para conhecer o nosso trabalho Tá bom E um forte abraço Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Aí eu vou fazer um slide Com ela plantada Tá bom E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo